Deixa eu falar com a Roberta, não sei se a Roberta já está posta, porque é o seguinte, segunda-feira, início de semana, lá no domingo tem eleição, eleição presidencial segundo turno das eleições e estadual também para os estados que teve o segundo turno. A Roberta vai conversar com a gente ao vivo, porque queremos saber, Roberta, da preparação das urnas, para que tudo dê certo, tudo saia conforme o prometido no próximo domingo. Aliás, na eleição passada, no primeiro turno aqui, nós tivemos uma série de problemas com urnas que não funcionaram e tudo mais, para que esse problemão não se repita e não atrase o processo eleitoral, né Roberta? Pois é, Valdinei, é exatamente sobre isso que a gente vai falar, viu? Na primeira votação das eleições agora de 2022, Toledo tinha 22 urnas reservas, mas mais de 40, cerca de 42 urnas apresentaram problemas no dia da votação. Então, os profissionais aqui do Fórum Eleitoral de Toledo tiveram que buscar esses equipamentos em outros locais, até em Cascavel e cidades vizinhas, viu? Aqui ao meu lado está o Frederico de Lima, que é chefe do cartório aqui de Toledo. Frederico, explica para a gente quais são as medidas que vocês vão tomar dessa vez, né, para que isso não aconteça de novo. Tá, boa tarde, Roberta, boa tarde aos telespectadores, eleitores e eleitoras. Então, para esse segundo turno, nós estamos preparando já 65 urnas, que elas vão ficar aqui no cartório eleitoral e também com nossas equipes em pontos estratégicos da cidade. E vamos esperar que esse ano não, que esse segundo turno não aconteça tanta quebra quanto foi no primeiro turno. E foram muitas que quebraram ao mesmo tempo, né? Até sua equipe teve que se desdobrar. Alguns locais tiveram atraso, né? É, o nosso problema é que muitas urnas quebraram ao mesmo tempo e estava difícil ter uma pessoa habilitada para trocar a urna no horário que aconteceu. Então, esses atrasos que aconteceram é porque nós não temos um número infinito de equipamentos e também de pessoas para trocar. E, lógico, se acontecer novamente de muitas urnas quebrarem ao mesmo tempo, pode acontecer atrasos. Mas nós estamos tomando várias medidas para evitar que isso aconteça e que as urnas sejam trocadas o mais rápido possível. E elas já estão preparadas, né? Já estão preparadas, já estão lacradas no nosso depósito, só aguardando o segundo turno. Agora, eu queria que você falasse sobre uma coisa muito importante, né? Muita gente deixou de votar na última votação, né? No dia 2 de outubro. Mas elas podem votar mesmo que não tenham votado. Explica um pouco pra gente. Isso. Pra quem não votou no primeiro turno, pode votar normalmente. Vai estar habilitada pra votar. Só chegar na sua sessão e direto pra sua fila. Porque a pessoa tem 60 dias pra justificar, né? A não ser que ela tenha alguma suspensão. Fora da cidade pra gente poder justificar. Ok. Então, obrigada pelas informações, viu? Olha só, Valdinei. Então, é isso, viu? O mais importante é a gente exercer o nosso direito, né? Não deixar de votar no próximo dia 30 de outubro. Volto com você. Perfeito. Obrigado, Roberta, pelas informações. A participação é lembrando que lá, reforçamos aqui, domingão, a partir das 7h30, 8h da manhã, toda a nossa equipe empenhada em trazer todas as informações, atualizando, então, o domingo de votação. Obrigado, Roberta, pela participação aqui no nosso BG.